Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente. E o nosso tema agora é o que essa pessoa acha do meu silêncio. Vamos ver pessoal, o que essa pessoa acha do seu silêncio. Você vai mentalizar a pessoa, vai trazer a energia dela pra cá e vamos descobrir o que ela acha do seu silêncio. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está ativando o sininho, muito gratificante ter vocês aqui, tá pessoal? Gratidão total. Então deixe o seu like, compartilhe o vídeo e marque os seus amigos, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? É, lembrando a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Então não perca mais tempo, venha fazer parte do nosso canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce, tá bom? Então, fiz os três montinhos, aonde você vai escolher o montinho que você mais se identificar. Montinho 1, a pedrinha azul. Montinho 2, a pedrinha branca. Montinho 3, a pedrinha marrom. Faça a sua escolha, mentaliza o montinho que você mais se identificar, tá? E eu vou dar prosseguimento. Pra você que não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá bom? Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha azul. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Vamos descobrir juntinhos o que essa pessoa acha do seu silêncio. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Mentaliza, mentaliza essa pessoa. Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tá bom? Gratidão a todo mundo. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Bom, pessoal, o que essa pessoa acha do seu silêncio? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está em evolução. O seu silêncio tá fazendo essa pessoa sentir vontade de se comunicar com você, tá? A pessoa, ela tá curiosa pra saber o que está acontecendo com você. Com esse seu silêncio, você tá fazendo essa pessoa sentir mais amor por você ou mais desejo. Essa pessoa deseja ter um ciclo novo com você. Por quê? Ela está com muito medo de te perder. Por quê? Vejo aqui que você realmente se calou de vez. E ao você se calar, você fez essa pessoa querer uma nova oportunidade com você. Essa pessoa, realmente, ela quer resolver os obstáculos pra poder seguir com você. Então, é uma pessoa que quer um novo ciclo com você. E desde o momento que você se calou, você realmente ativou o alerta de perigo pra essa pessoa. Essa pessoa tem medo de te perder. Sabe que agora, sabe, agora tem certeza dos sentimentos dela por você. Então, é um sentimento de amor. Veja aqui ligações também de vidas passadas, tá? Veja que essa pessoa, ela espera ter notícia de você. Ou vai vir ofertar notícia, vai vir trazer uma estabilidade. Por quê? Essa pessoa vai se mexer pra ter uma reconciliação aqui. Porque veja essa pessoa com muito apego a você. Você realmente conseguiu fazer essa pessoa sentir falta de você, tá? Essa pessoa não te esquece de jeito nenhum. E o seu silêncio está mexendo muito com ela. Veja que ela está um pouco sem saber o que vai fazer. Ela vai agir com uma certa imaturidade, vai vir até você. Vai vir ofertando amor, vai se movimentar, vai trazer uma notícia importante pra você, tá? Veja que num momento essa pessoa se encontra meio sem saber o que fazer, tá? E veja ela procurando uma harmonia pra acalmar o coração dela, pra poder vir até você, tá? Essa pessoa realmente é uma pessoa que estava parada, não estava fazendo nada. Ela se encontra parada ainda, por quê? Ela está buscando sabedoria pra poder entender o porquê você se calou. Porquê você está em silêncio. Ela pensa que você pode estar com alguém, ela não sabe o que pensar. Ela acha que você está fria, você está fria ou frio, né? Ou que você está cansada dela de vez. Isso mexeu muito com a mente dessa pessoa. Mas eu vejo aqui que ela vai se mover com segurança na sua direção. Ou seja, o seu silêncio incomodou ela demais. Ela tem medo de te perder e vai vir atrás de você, tá bom? Pra maioria das pessoas. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos magias, feitiço e especialidade na área amorosa, tá pessoal? Pra você que quer uma consulta e não pode pagar uma consulta completa, tem uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, ok? Opção 2, a pedrinha branca. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Mentaliza a pessoa aí. Se inscreva no canal, deixa o seu like, pessoal. O like é muito importante pro canal, hein? Vamos ver o que essa pessoa acha do seu silêncio. Camar o Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce, pessoal. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Pra você que escolheu a opção número 2, o que essa pessoa acha do seu silêncio, pessoal? Bom, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela realmente, ela tá em conflito com ela, tá? Ela tá com desacordo. E ela tá arrependida por alguma coisa que ela possa ter feito pra você. Eu vejo que ela está em atrito, tá? E realmente o seu silêncio tá mexendo muito com essa pessoa. Ela tá sentindo que o momento tá totalmente desfavorável pra ela. Tá totalmente desfavorável. E essa pessoa aqui, com o seu silêncio, você trouxe pra ela uma falta de clareza, uma indecisão. Essa pessoa não sabe o que faz. Ela tá totalmente parada. E ela realmente tá tentando até esquecer o passado, esquecer você. Está tentando, tá, pessoal? Por quê? Porque ela não consegue. Por isso que ela procura saber coisas sobre você. Por que que você está quieta. Ela está realmente muito apaixonada por você. e ela vai fazer alguma coisa inesperada pra poder ter alguma ação sobre você. Pra poder saber alguma notícia, pra poder te encontrar. Alguma coisa ela vai fazer, tá? Eu vejo que essa pessoa e vocês estão afastadas, mas ela vai trazer alguma mudança aí pra poder melhorar essas coisas aí, tá? Essa pessoa não está bem. Ela tá buscando equilíbrio. É uma pessoa orgulhosa, por isso que não foi atrás de você ainda. Se aumenta, mas o seu silêncio está afetando essa pessoa totalmente, tá? Ela realmente não sabe o que vai fazer. E essa pessoa se encontra sozinha, tá? Ela pessoa, ela está pensando muito antes de agir. Entendeu? Ela vai agir porque ela não aguenta ficar longe de você. Seu silêncio está afetando ela demais. Ela já está começando a ter medo de te perder. Sabe que tem que escolher uma direção e vejo ela em sacrifício. Ela está bolando uma estratégia para poder ir até você. Porque o seu silêncio a incomoda muito. Está de coração partido, está triste. Sabe que tem que tomar uma decisão. E realmente, ela não consegue tomar essa decisão. A vida dessa pessoa está um horror. E ela realmente vai se movimentar para ir atrás de você, tá? Se você quer essa pessoa, continue em silêncio. Porque ela vai se movimentar e ela vai sim até você. Ela não vai desistir, tá bom? Você está na mente dessa pessoa dia e noite. E essa pessoa vai te procurar. Ela tem apego a você, tem uma obsessão por você muito grande, tá? E vai agir com rapidez. Você está martelando na mente dessa pessoa dia e noite. E ela vai se movimentar com muita rapidez. Por quê? Realmente, você com seu silêncio está afetando demais essa pessoa. Parabéns aí, tá? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos magias e feitiços, tá? Deixe o seu like e se inscreva no canal. Promoção por tempo limitado. Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar consulta, tá, pessoal? Opção 3, a pedrinha marrom. O que essa pessoa acha sobre o seu silêncio, pessoal? Mentaliza. Mentaliza essa pessoa. Traz a energia dela pra cá no canal Enigma do Oriente. O canal que mais cresce. Deixe seu like, ative o sininho, deixe no comentário aí, gente. O que você acha do canal, ok? Bom, vamos lá, gente. O que essa pessoa aqui do número 3 acha do seu silêncio? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem muito amor por você e agora ela está passando por uma transformação aonde ela está ficando com um ponto de vista diferente, tá? A opinião dela sobre alguma coisa relacionada a você está mudando. Essa pessoa, vejo, que está muito apaixonada, quer um novo ciclo com você, tem desejo, está com uma visão mais criativa e ela quer uma nova oportunidade com você. Essa pessoa aqui está sofrendo. Seu silêncio está deixando essa pessoa triste. Sem você, ela fica perdida. Aqui vocês estão afastados, tá? Vejo que essa pessoa aqui é uma pessoa que ela vai trazer uma notícia favorável pra você, tá bom? Ela vai retribuir o amor que você tem por ela, tá? Eu vejo que essa pessoa sem você ela está totalmente perdida. Vejo ela querendo consertar as coisas. Vejo ela querendo trazer uma transformação nessa relação de vocês aí, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui também vai retomar a relação com você. Ela vai buscar um equilíbrio porque ela está muito mal. E ela fica te vigiando querendo saber o porquê você está tão quietinha ou quietinha aí, tá? Vejo que essa pessoa está totalmente arrependida ou arrependida desse término. Pra maioria das pessoas houve uma finalização aonde vocês não estão mais juntos e essa pessoa está em sofrimento. Se tratava pra algumas pessoas de um triângulo amoroso hoje essa pessoa não está mais com a outra pessoa ou está deixando a outra pessoa pra voltar pra sua vida. Pra quem não é um triângulo amoroso essa pessoa quer ter alegrias quer ter um romance de novo com você após esse término. Esse é o canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva deixe o seu like ative o sininho e gratidão pessoal gratidão sempre.